Salve, salve, alunçada, quem que fala? É o Reginaldo e estamos aqui pra mais um vídeo de Amon... Oxi, que Amon é esse, mano? Não é Amon, mas é parecido. É um Amon de Pato Donald, galera. Real, fake. Eu tô chamando a galera do Discord pra nós testar isso aqui, mano. Eu vou testar e se embora, né, mano? Vamos ver como é que esse jogo é, mano. Cê é louco. Criou outra sala porque eu queria testar outros mapas. Esse mapa aqui, ó. Bacana. Pode expulsar ele da sala, pode expulsar ele da sala, galera. Azul. Aí, se embora. Se embora, nossa. Vamos, começa o jogo. Aí, começou, começou. Aí, esse pessoal, mano. O pessoal não cala a boca, mano. Tô usando, tô usando. Ai, mano, se embora, velho. Eu sou um ganso. Oxi, e aí, carrinho, beleza? Doido, beleza? E aí, e aí, Ginaldo? Jóia? Ih, mano, isso aqui é esconde-esconde também, mano. Mas que mais que é esse jogo? Também não sei. Galera. Papão dourado. Ginaldo. Gente, o que tem que fazer, gente? Que jogo é esse? Mas não sei, Ginaldo. Eu não conheço a portaria desse jogo. Eu bati na maior velocidade. Cadê as task, mano? Oxi, o que que tem task aqui? Não tô vendo. Achei uma task. Nossa. Ah, olha. Tem que bater no ratinho, mano. Fiz uma task, galera. Taskzinha aqui. Só que eu não sei o que que eu tenho que fazer. Tem uma task ali embaixo. Calma aí. Nossa, olha. Mano, o que que faz aqui? Ah, não. É aqui. É aqui. Ah. Caraca, é só isso. Pera, tem mais uma aqui. Ginaldo. Ginaldo. Ué? Não, pá? Ah, tem que soltar. Nossa, que ele bota. Mano, cadê o impostor? Eu quero saber do impostor, mano. Eita, mano. Isso aqui é um Among Us estranho. Ah, vamos ganhar isso aqui, mano. O impostor tá fraco. Ganhamos isso aqui. Que bosta, hein? O impostor nem jogou nisso aqui, mano. Puta, mano. Ganhamos? Cheio fácil, cheio fácil. O senhor é nem de nada. Não entendi nada. O senhor é horrível. Olha, fala muito. Nossa, fala muito, mas joga pouco. Vem cá, né? É, já não basta o Among Us. Bora, 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 bora. Calma aí. Aí, foi, foi. Bando, a sol tá caindo, velho. Aí, de novo, galera. Depois de... Eu não sei quantas tentativas fomos. Mas sim, bora. E aí? Vixe, mano. É modo normal, mano. É só impostor, é só impostor. Sério, sério. Vou apertar o botão agora, então. Tá aí, tá aí. Tá aí. Galera, isso aqui é a Mangas de Pato. E eu coloquei modo clássico. Era pra colocar modo esconde-esconde. Vixe, eu sou muito burro, né, galera. Muito burro. Hum, que incrível essa task. O pessoal tá falando. Até agora nada demais. Vou no banco aqui. Fazer task do banco. Samuel tá aqui, hein. Acho que o Samuel é inocente. Oxê. Oxê. Ah, tem que roubar, mas que bosta. Como é que é a task, então? Como é que é a task, então? Me ajuda a fazer as tasks. Como é que é a task? Como é que é a task aí? Como é que é essa task? Pode falar. Ih, é impostor. Eu vou apertar o botão. Não aperte o botão. Então, como é que faz aquela task, então? Eu não tenho essa task, eu tenho outra. Quais? Quais você tem? Eu tenho uma de pegar cartaz, conversar com vocês. Ah, tá. Quem que tá falando? Quem que tá falando? Só que eu não sei onde fica. Mas quem que tá falando? Quem que tá falando? Eu. Eu quem? Ah, tá. Lucas. Ixi, ixi. Onde estava o quadro? Não adianta nada perguntar onde é que estava. Onde estava o quadro? Hum. Caraca, gelo. Ô, gelo, que que é isso? Expulsa o gelo. Como é que expulsa o gelo? Depois dessa, eu expulsava o gelo, galera. Ô, Astro, fala onde é que estava o corpo. O que você acha? Fala onde é que estava o corpo. Na igreja? Vixe, mano. Na igreja? Coitado do gelo, mano. Merecido, merecido. Ele era impulsor. Ele era impulsor. Ele era mesmo? Ele era mesmo? Não. Não? Ah. Ah, não sei. Não apareceu pra mim. Não apareceu pra mim. Ah. Caraca, mano. Uma arma do nada aqui, velho. Ah, tem que limpar. Tá fazendo tabaçado. Mano, eu jurava que eu morri. Eu jurava que o Miguel me matou, mano. Eu jurava que eu ia morrer. Não, não, Reginaldo. Quem, quem? Eu fui pato nesse negócio, passou uma test também pra fazer. E aí você já vai fazer. Olha pra você saber. Tava lá. Tá. O player, diga. Diga player. Mano, eu pensei que era uma test. Mas que diga. Ah, tinha que ser fã do Eric. Nossa, eu jurava que ia expulsar o player. Mano, eu não sei como a test lá, que eu não sei. Olha esse arco. Todos estão seguros, por enquanto, pro lado. Ai, galera, esse jogo, mano, é muito... Tem que roubar mais ainda do banco, mano. Calma aí. Tá, agora vai lá de novo? Não, fica pra mim, né? Que bom. Ah, é, mano, um tanco, velho. Vou lá de vida naquela, velho. Você quer corpo? Mano, pera. Eu ia passar direto porque eu não sabia como era o corpo, mano. Ó, eu tava com um cascar. Eu vi o astro perto do corpo. Eu acho que é o astro, né? Não, você tava vindo passando. Não tô te acusando. Não tô te acusando. Onde é que tava o player? Mano, eu não sei. Deixa eu falar. Mano, eu acho que matar o personagem vai passar. Fala, 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 fala. Fala, fala. Então, eu confirmo que o player tava comigo. Bacana, os dois impostor. Ô, gente, eu vou pular. Eu achei perto de uma casa. Não sei quem é quem não. Quais testes que você tem, verde claro? Quais testes que você tem? Eu não tenho impostor, né? Rafael, que testes que você tem, Rafael? É o Rafael, galera. Eu acho que é o Rafael. Rafael, Rafael. Gente, aperta o botão aí, gente. Mano, eu não sei onde que fica o botão, cara. Onde que fica o botão, Henrique? Também não sei. Nossa, tem que invadir mesmo. Ué, eu fiz essa task já, mano. Oi, astro, beleza? Oxi. Como é que faz isso aqui, mano? Ah. Que bosta. Mano, eu fiz essa task direitinho, velho. Que jogo chato. Ixi, errei. Calma. Ah, mano. Tá de sacanagem. Que jogo é esse, mano? Ó. Hum. 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 Aê. Eu fiz. Onde? Onde, onde? Corpo na rua. Corpo na rua. Seguinte, eu perguntei... Ó, ó. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu perguntei pro Rafael quais tarefas ele tinha e não respondeu. Mano. Mano, eu vi ele, mas eu não sei se ele... Mano, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Todos vê esses chatos. Eu acho eu astro. Eu acho eu astro. Eu acho eu astro. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Por que? Tu tava junto com o Renan. Tu tava ajudando. Meu áudio tá saindo. Não tá não, tá não, Rafael. Tá não. Gente, deixa eu falar. Meu áudio. Renan? Nossa, essas partes demoram pra acabar, mano. Cê é louco. Ah. Mano, esse mapa é muito gigante, mano. Tá, o que eu faço aqui? Meu Deus. C. Não? Tem que achar... Ah, tem que achar parecido. Calma aí, então. Esse aqui. Uau, que difícil. De novo. Meu Deus, mano. Que jogo, velho. Por isso que ninguém gosta desse jogo, mano. Cê tá, maluco. E aí, Astro, beleza? Vai matar não, né, Astro? Oi? Alguém vai me matar. O que é que eu faço aqui, Lucas? Bom, eu tô com aqui um negócio aqui. Aí eu vou ter que colocar em algum lugar. Hum, qual negócio? O que é que eu faço aqui? Oi, galera. Deixa quieto, deixa quieto. Mano, como... Esse jogo, velho. Alguém termina esse jogo logo. Oxe. Ah, tá. Ah, eu caí, galera. Mano, esse jogo demora demais, mano. Aí, mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse jogo é uma bola. Pior que o Amon que eu tô usando. E... É isso. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. E um abraço. Obrigado do Rede. Oxe. Oxe. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend